E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a tratar peito seco de sua ave, usando o Coque Sedex, o Zozerim, o Bipoque, usando a papinha, a farinhada para dar ajuda na alimentação de sua ave. O peito seco galera, para quem não sabe aí, é nada mais é que uma bactéria, uma coque sediose que dá na sua ave, que vem causar o peito seco, peito seco é a fase da sua ave que está muito desgritada e ela está muito magra, aí você vê ali o peito está bem magro ali, mas é uma bactéria, é uma coque sediose que dá na ave, e nessa época, que é a época de muda, muda de pena das ave, muda de pico, a ave já está bem debilitada ali, por causa da muda, está bem fraca, aí essa doença vem a manifestar na ave ali, causando o peito seco e a morte da sua ave, aí vamos para o vídeo. Aí galera, o que que vamos usar aqui ó, a farinhada, o Zozerim, o Coque Sedex, o Bicox, a papinha para filhote e aqui o bebedor. Agora o bebedor galera, é importante você usar ele na cor escura, pois ele protege ali o remédio ali, a água dos raios UV, raios ultravioleta né, que se a contato com o remédio vai tirar as propriedades do remédio ali, não vai ser tão eficaz, enquanto no bebedor escuro. Galera, e como que eu faço para me curar aqui as aves com o peito seco? De princípio, eu recomendo você usar o Bicox e o Coque Sedex, se você ver esse suave aí ó, está pegando um pouco de comida, não está tão debilitada, igual embolada no fundo da gaiola, você vê que está catando um pouco de comida, aqui como eu uso aqui né, o Bicox, 3 gotinhos de Bicox no bebedor de 50ml, e a metade da cápsula do Coque Sedex. Prontinho, aí balanço bem, você vai ver que a água vai mudar de cor, vai ficar embranquiçada, aí eu uso na farinhada, eu molho a farinhada com essa água, e deixo um pouco no bebedor, e administro a farinhada, que essa farinhada eu uso ela molhada né, com remédio, e o remédio no bebedor também, no bebedor escuro. Agora, se a sua água estiver muito debilitada, aí você já entra com o zezorinho. O zezorinho, você pode usar ela, ele vem esse aplicador aqui ó, e ele vem nos grãozinhos bem pequenininhos, parece uma raçãozinha estrosada, bem pequenininho mesmo. E aqui é o aplicador dele, aí você pega um grãozinho, coloca aqui no aplicador, tem que pegar a ave de mão e colocar dentro do bico da ave, coloca dentro do bico e aplica. Agora, se sua ave estiver muito debilitada, eu não recomendo dar seus zezorinhos direto no bico, pois ela vai estar muito fraca e você vai acabar matando a ave. Aí, o que é que eu faço aqui? Aí, eu uso a papinha, eu pego um pouquinho da papinha, coloco essa água que eu molhei com o Bicox, essa água que eu coloquei o Bicox e o Coxedex né, um pouco dessa água, pego o Zezorinho, pego o Zezorinho e quebro ele, quebro o Zezorinho e o pó, o pózinho, eu misturo aqui ó, misturo, faço uma papinha e uso uma seringa de tratar filhote. Coloco a papinha na seringa e aplico direto no bico da ave, da ave que estiver doente. Por que eu faço isso? Esse remédio é muito forte, se você dá direto no bico de uma ave doente, muito doente, ela vai estar com o estômago vazio né, e vai acabar morrendo, você vai acabar matando a ave e desse jeito não. Isso eu já usei aqui, já curei um picharro de um colega aí que estava muito debilitado, no fundo dela não estava comendo nada, aí eu fiz desse jeito, teve outros colegas que também teve sucesso, usando desse jeito aqui ó, com a papinha. Isso, 3, 4 dias você dando a papinha no bico da sua ave aí que estiver doente, ela já vai ter melhoras. Aí ela vai começar a comer coisa mole assim, eu não indico da fruta viu, que a fruta com o picharro, com o rupião, pássaro preto, ele vai querer comer só a fruta e vai acabar desidratando mais o pássaro, acabar ficando mais fraco né. Aí o Dico dá a farinhada, a farinhada, molhada com remédio e a água também né, para estar tomando a água aí ó. Isso aí galera, se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar um like para ajudar a gente aí. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.